Boa noite, presidente de federação, presidente de clubes pertencentes ao Sistema Confederativo Nacional, Criadores Amadores. Hoje, 4 do 10, 19h30, estamos concluindo as nossas atividades aqui na Câmara Federal, ainda estamos no gabinete. Tivemos uma agenda muito importante hoje e específica com relação às tratativas do PL 4705 de 2020. Em meio a tudo que está acontecendo, às vezes, as pessoas não têm noção da gravidade da situação como um todo. Além da ausência de transferências, os problemas da influência, nós temos ainda projetos de lei importantes que podem acabar com a nossa atividade, a exemplo do PL 4705. Então, hoje foi um dia específico, contamos com o apoio do deputado Darcy de Matos, que nos acompanhou em todas as reuniões. Apresentamos uma nota técnica ao relator do projeto, deputado Charles Fernandes, contendo todo o embasamento técnico e jurídico para que ele possa dar continuidade ao parecer da relatoria desse PL, que simplesmente acaba com a atividade de criação, mantendo apenas criadores conservacionistas e criadores científicos. Então, pessoal, nós temos uma longa batalha pela frente. Foi muito importante o dia de hoje específico para isso. Nós vamos montar uma estratégia no decorrer do tempo para poder combater esse PL que simplesmente acaba com a nossa atividade. Então, assim, volto a dizer, em meio a tantos problemas, tantas adversidades, não podemos deixar os projetos de lei sem acompanhamento. Então, esse é um PL aí que nós estamos monitorando e apresentando todo o trabalho técnico de apoio aos deputados para que a gente consiga rejeitar esse PL e nos dê um pouco mais de segurança jurídica. PLs como esse saem na Câmara com frequência. Então, nós precisamos muito de fazer um monitoramento disso. Para isso, nós precisamos concluir o trabalho da concepção da frente parlamentar. Nós estamos hoje com 128 deputados na frente parlamentar. Ainda temos um longo caminho. Temos 70 deputados para conquistar. Nós dependemos muito do trabalho de vocês. Toda ajuda é bem-vinda. Independente de posição política, toda ajuda é bem-vinda. Então, você que na sua base eleitoral tem contato com deputados, tente trazer para a frente parlamentar porque teremos um caminho grande e longo pela frente para poder defender os direitos dos criadores. Também é muito importante, eu já falei num áudio na semana passada e gostaria de reforçar, é muito importante que ao contatar os deputados, eles tenham um alinhamento da situação. Não adianta passar alguma coisa para algum deputado se o deputado não recebe a orientação técnica. Então, os presidentes de federação, a COBRAP, está aí à disposição para dar um apoio técnico aos deputados naquilo que eles necessitarem. Nós tivemos aí pronunciamentos de deputados que tiveram a iniciativa de ir a determinados órgãos, inclusive até manifestando no plenário, falando coisas que não estão aderentes àquilo que o sistema confederativo quer. A exemplo, falar em derrubar a LC 140. Nós lutamos tanto pela descentralização das regras pelas competências dos estados e alguém comentou com esse deputado e ele falou isso. Ele não falou por mal, mas falou sem o apoio técnico. Então, eu peço a vocês, quando contatar um deputado, alinhem com os presidentes de federação. Eles estão lá para poder ajudar os deputados. Reúnam previamente com os deputados na sua base estadual. E quando precisar em Brasília, eu, juntamente com os presidentes de federação, daremos todo o apoio para os deputados. Precisamos muito dos deputados, mas desde que o trabalho seja estratégico. Não é momento de dar tiro para todo lado. O momento é de atuar estrategicamente, como estamos atuando nas outras demandas atuais que nos afligem, que são os problemas das transferências e do transporte de animais. Quando eu falo transporte de animais, é a possibilidade dos deslocamentos através do GTA que vão propiciar também o retorno das nossas competições do âmbito nacional. Então, pessoal, estamos aqui num momento muito decisivo, tanto para a SPL quanto nas ações que estão por fim dar aí nos próximos dias. Gostaria que vocês estejam aí confiantes no desenvolvimento do trabalho, torcendo para que tudo dê certo e a nossa vida volte dentro da normalidade. Não esqueçam de apoiar seu clube e a sua federação, porque nós dependemos da associação de vocês, da regularização das anuidades de vocês para poder desenvolver o trabalho. Essa é a quarta presença seguida aqui em Brasília, demanda custos, demanda gastos, e nós vamos até o nosso limite. A semana que vem temos um outro ciclo de reunião aqui em Brasília, mesmo com a semana de feriado. Temos reuniões no dia 10, depois temos reunião no dia 26, temos reuniões no começo do mês de novembro e nós precisamos do apoio de vocês. Então, é o momento de dar as mãos, o momento de calma e o momento de valorizar e apoiar o trabalho do teu clube, que o clube precisa de você. E nós precisamos de vocês juntos conosco para poder defender os direitos e restabelecer a normalidade da criação. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.